Ah, eu não tenho Robux o suficiente pra terminar de customizar meu avatar. Só usa sua mesada e compra mais. Eu já gastei tudo. Tem que ter outro jeito. Aham. O que você tá fazendo? Essa é a carteira da mãe. Saca só isso. Você não pode usar o cartão da mãe escondido. Se ela souber, você vai ter um baita de um problema. Sabe quantas compras ela faz? Ela vai acabar nem notando. A mãe sempre diz que o que acontece no escuro, um dia vai ser iluminado. Cara, deixa de ser tão certinho. Alguém viu o meu... Tá aqui. Pera, eu acho que você devia conferir se tá tudo aí dentro, mãe. Sabe, só pra ter certeza que não tá esquecendo nada. Ok, tá bom, eu... O meu cliente deve ter chegado mais cedo. Alô? Ela já está aí? Ok, eu já vou. Ok. Eu tenho que ir e eu vejo vocês depois. Pera, mãe, é melhor... Querto! O que ele ia dizer é que é melhor você... Deixa a gente na loja? Mas você já gastou a sua mesada toda esse mês. A gente só vai dar uma olhada, sabe? Olhar as vitrines. Por favor, leva a gente. É no caminho mesmo. Tá bom. A gente tem que ir agora, porque eu tô sem tempo. É. Valeu, mãe. Olha, eu queria isso desde que saiu. Você sabe que isso custa quase 300 pilas, né? E daí? Não sou eu que vou pagar mesmo? Você não pode usar isso. Isso é coisa errada. Cara, lá vai você de novo. Jorge, eu tô falando sério. Bota isso no bolso. Oi, garotos. Posso ajudar vocês? É, pode sim. Você tem o PS5? Ah, poxa. Esse tá em falta. Droga. Eu queria um pro meu aniversário. Eu acho que eu vou ter que comprar esse, então. Tá bem. Eu vou levar lá pra frente pra você. Quando quiser. Legal. Olha, vamos fazer assim. Você pode escolher o que você quiser nessa loja. E eu compro pra você. Não. Eu não quero ter nada a ver com isso. Eu vou te esperar lá fora. Sammy. Qual é? Tanto faz. Tá legal. A gente ainda tem 15 minutos até a mamãe chegar. Que tal a gente ir na outra loja? Ah, pra você comprar mais coisa com cartão roubado, sem chance. Ai, nossa, que dramático. Como você pensa em explicar isso? A mãe veio perguntar como você pagou por tudo. Você acha mesmo que eu sou idiota, não acha? A mamãe nunca vai saber o que eu comprei. E aí, molecada? Vocês gostam de jogos? Eu tô vendendo um PS5 novinho. Valeu, a gente não tá interessado. Fala por você. Quanto custa? O preço dele custa 500 pratas, mas... Eu deixo por 250. O quê? É sério? Tá quase de graça. Pode crer. Ah, eu tô sem nenhuma grana, mas... Você aceita cartão de crédito? Charlotte, você não pode usar. Para! Você tá me envergonhando. Nossa, eu não aceito cartão. Não é nem dele. Ele não é o... Fica quieto! Foi mal. É o meu irmão mais novo. Ele quis dizer que é o cartão da nossa mãe. Tem problema? Por mim, tudo bem. Se der certo, beleza. Ótimo. Tá aqui. Perfeito. Eu tenho uma maquininha no meu carro. Eu já volto. Não dá pra acreditar em você. Você vai deixar ele com o PS5 e com o cartão da mãe? E se ele for embora? Ele não vai fazer isso. Não é verdade? Não. Eu nunca faria isso. Aqui, vamos fazer assim. Você pode ficar com isso até eu voltar. Valeu. Tá vendo? Como você sabe que o videogame tá aí dentro? Isso tudo pode ser um golpe. Você vai estragar tudo? Isso não é golpe. Olha só como isso é pesado. Por que tá fazendo esse barulho? Eu não sei. Pedras? Como assim? Só tem pedras aqui? Aí, aí, você. Volta aqui. Ei, devolve o meu cartão. Ele tá fugindo. Não. Que cara falso. Você não foi melhor que ele. Eu falei pra você não roubar o cartão da mãe. O que você vai fazer agora? Eu não sei. Mas eu vou pensar em alguma coisa. Tá na hora de contar pra ela. O quê? Não. Ela vai me matar se ela souber que eu roubei o cartão dela. E daí, ele vai ficar usando o cartão da mãe. Se você não conta, ela não vai saber que tem que cancelar. Para de falar um minuto, ok? Eu preciso pensar em uma mentira boa. A mentira? Foi o que te colocou aqui pra começar. É hora de você falar pra... Mãe. Mas e a caixa do Play 5? Quem liga? Eram só pedras. Como foi na loja? O George tem uma coisinha pra te contar. Não é, George? Ah, é? O que foi? Eu estava pensando se a gente podia comer espaguete no jantar. É uma ótima ideia. Prontinho. Valeu, mãe. Então, George, eu queria te perguntar uma coisa. Ultimamente, você tá agindo de um jeito engraçado. Engraçado? Como assim? Como se estivesse escondendo alguma coisa. Por isso, você não deixou o seu irmão falar hoje mais cedo. Ah, e o que eu estaria escondendo? Acha mesmo que eu não ia descobrir? Tá bem óbvio que você... Tirou um zero na prova de matemática. Não ia mesmo contar pra mim? Ah, a prova de matemática. É claro que eu ia te contar, mãe. Na verdade, eu ia mesmo te contar agora, sabe? Ah, a empresa do cartão de crédito tá me ligando. Que estranho. Eu ligo de volta depois do jantar. É uma ótima ideia. Não vai querer que a comida esfrie. Pera. Ah, eu acho que é melhor você atender. É, mãe. Pode ser importante. Tem razão. Alô? Se eu tô com meu cartão? Acredito que sim. Deixa eu conferir. Ah, minha nossa. Não tá na minha carteira. Alguém de vocês viu meu cartão? Ah, não. Eu não vi. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas o meu cartão sumiu. Tem alguma cobrança suspeita? O quê? Ah, um Rolex de 7 mil dólares. Uma Gucci de 3 mil e 800? Nenhum de vocês sabe disso? Conta, George. Não. Um óculos? Não, eu não comprei isso. 99 dólares em Roblox? Espera. Não é um jogo que você joga? Não. Não é não. Bom, quer dizer, às vezes. Mas não fui eu, não. George, tem certeza que não quer me contar nada? Essa é a sua última chance. Tá legal? Tudo bem. Me desculpa, eu não reconheço nenhuma dessas compras. Se eu gostaria de abrir uma queixa contra a pessoa que roubou meu cartão e mandá-lo pra cadeia? Bom, na verdade, eu gostaria que... Fui eu. Me desculpa. Eu usei o seu cartão pra comprar Robux e... Depois... Depois eu comprei um óculos. Aqui. Aqui. A gente... Ainda pode devolver. E? Onde está o Rolex e a Gucci? Todas as outras coisas não fui eu, eu juro. Tinha um cara, ele tentou me vender no PS5. Eu dei o cartão pra ele, quer dizer, o seu cartão, e depois ele desapareceu. Tá legal. Eu vou te perguntar de novo, me dá tudo agora ou eu digo pra ele que quero prestar queixa? Não, por favor, acredita em mim, mãe. Eu imploro. Eu não quero ser preso. Bom, você tem sorte. Foi por pouco. Se... fosse a empresa de cartão de crédito no telefone. O quê? Você não estava? Não. Liguei pra mim mesma do celular do trabalho. Mas... Eu não entendi. Se a empresa do cartão não te ligou... Como você sabia? Que você roubou o meu cartão? Eu sabia, assim que aconteceu. Sabe, eu recebo notificações no meu celular cada vez que uma compra é feita. Em três segundos eu já sabia o que você estava fazendo. Aliás... É melhor não deixar a confirmação de compra na tela mostrando que você usou o meu cartão de crédito. Ah, é. Me desculpa de novo por isso. Tem mais alguma coisa que você queira falar pra mãe? Sabe, tipo... O que aconteceu com o cartão? É, tem sim. Mãe, você precisa mesmo ligar pra empresa de cartão de crédito. Porque eu não estava mentindo sobre o cara de quem eu falei antes. Ele me vendeu uma caixa cheia de pedras e depois fugiu com o cartão. Tentamos impedir ele, mas ele conseguiu fugir. Ah, e esse cara? Ele se parecia... Com ele? É... Exatamente. Espera. O que você está fazendo aqui? Mãe, chama a polícia. Chama logo. Eu chamaria, mas esse cara... Na verdade, é o meu assistente, Joey. É sério? Uhum. Eu pedi pra ele te vender o videogame falso. Olá. Ah. Toma seu cartão de crédito. Ah, obrigada. Depois a gente se fala. Eu estou tão confuso. Então você armou pra mim de propósito uma pegadinha? Mas por que você faria isso? Pra te ensinar uma lição. Eu pensei que mesmo que fosse errado você usar o meu cartão, se tivesse sido honesto comigo, eu iria te dar o PS5 de aniversário. Fala sério. Vai me dar o PS5? É. Eu ia... Dar ele pra você. Mas como você mentiu e o Semi foi sincero... É ele que vai ganhar. Nossa. Muito obrigado, mãe. Mas isso não é justo. Eu queria isso. Ah. Nossa. Pelo menos eu vou poder jogar esse. Ah, não. Você vai devolver esse. Mas então, o que eu vou ganhar de aniversário? Eu não sei. Que tal não ligar pra polícia e contar o que você fez? Espero que isso te ensine. Que o que acontece na escuridão... Eu sei, eu sei. Acaba voltando pra luz. Uhum. Ok, bom. Pelo menos consegui recuperar o dinheiro do óculos. Me desculpa de novo, mãe. Mas ainda bem que tudo deu certo. Ah, mãe, eu tava pensando. Já que hoje é dia primeiro, será que já dá pra eu ganhar minha mesada porque eu queria comprar um tênis? Prontinho. Mas eu não tenho como trocar. Tá tudo bem. Você tem se comportado tão bem que você merece. Ah, nossa. Valeu, mãe. Ei, e a minha mesada? Prontinho. E isso inclui o seu dinheiro de aniversário. É. Eu acho que eu vou comprar... Por que você fez isso? Acha mesmo que eu esqueci daquele Roblox? Isso é você me pagando de volta. Não. Por favor, me devolve. Pra você, Sammy. Por que não comprar uma roupa nova? Isso é sério? Esse é o melhor dia da minha vida. Ah, vamos começar naquela loja ali. Vamos lá. Oi, mãe. Oi, meu amor. Nossa, você chegou bem na hora. Ah, você tá cheia de graxa. É claro. Você esperava o quê? Eu não sei por que você não poderia ter escolhido outra profissão. Uma que fosse mais adequada para uma moça. Isso de novo não, mãe. Se fosse uma enfermeira, você poderia salvar vidas. E se fosse professora, poderia ajudar criancinhas. Mas ao invés disso, você é mecânica. Continua sendo uma profissão importante, sabia? As pessoas precisam se locomover. Então, eu estava falando com a sua irmã ontem. Mãe, por favor, isso de novo não. Apenas me escuta. A Lauren disse que pode te conseguir um emprego no hospital como recepcionista. Tem muito tempo livre lá. Então, quando não estiver trabalhando, você pode estudar. E em alguns anos, você vai poder... Eu não quero ser enfermeira. E eu já te falei isso um milhão de vezes. E pra onde acha que esse emprego vai levar você, hein? Tem um motivo pra mulheres não trabalharem com isso. Eu não vou discutir isso com você agora. Eu vou tomar um banho. O carro tá pronto, pai? Olha, filha. É o que vamos descobrir. Esse carro é seu? Sim. Ótimo. Tá pronto. Dá licença. Olha, desculpa, mas... Você tem certeza que fez tudo correto? Sim. Posso chamar o gerente pra conferir, se quiser. Olha, na verdade, é... Uma ótima ideia. Quer dizer, se tiver tudo bem por você. Sim. Com licença. Eu posso falar com o gerente? Claro. Mas já tá falando com ela. Ela sabe mais de carro do que qualquer um aqui, cara. Gerente Ops, eu esqueci de colocar a placa hoje. Nossa, é... Me desculpa duvidar de você. Sem problemas. Acontece o tempo todo. As chaves estão no carro. E eu vou abrir o portão pra você. Obrigado. Quer dizer que eu também posso ser mecânica? Parece que sim, filha. Mãe, o que você tá fazendo aqui? Já olhou o celular? Não. A sua irmã tá em trabalho de parto. Mentira. Droga. O meu celular tava no silencioso. Eu tô indo pro hospital agora. Tá aí, eu vou com você. Ei, Juan. A minha irmã tá tendo um bebê agora. Ah, parabéns. Vai ficar com ela. A gente segura aqui. Você abre esse portão pra mim? Pode deixar. Tá, vamos. Ela não atendeu. Ai, droga. Espero não ter perdido o parto. Eu prometi que estaria lá. Já estamos chegando. Vai dar tempo. Ah! O que foi isso? Ah, parece que foi o pneu. E encosta ali. Ai, não. Não, não. Por que isso tinha que acontecer agora? Eu vou ver o que houve. Tá bom. Ai, por favor. É, o pneu furou. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu. Vai levar uma vida pro guincho chegar aqui. Mãe, você esqueceu que a sua filha é mecânica? Você sabe trocar pneu? Eu sei fazer muito mais do que isso. Abre o fundo. Vinte minutos depois. Prontinho, terminei. Foi rápido. Não é à toa que me chamam de Lene Relâmpago. Vamos. Você fez uma promessa. E aí? Vem conhecer a sua sobrinha. Ela tem seu... Ela chegou. Diga oi pra pequena Mila. Oi, Mila. Oh, que bom te ter aqui, minha princesa. Como você tá? Bem, eu tava bem nervosa no início. Mas quando a mamãe apareceu, eu fiquei mais calma. Você pode agradecer a sua irmã por isso. Se não fosse por ela, provavelmente eu ainda estaria esperando o guincho. Minha filha, que bom que nós temos uma mecânica na família. Obrigada, mãe. Quem sabe um dia você vire uma mecânica também. Uma enfermeira. O quê? Oi. Lene, né? Ah, oi. O que houve? Tudo certo com o seu carro? Ah, sim, sim. O carro tá ótimo. Na verdade, tá melhor do que nunca. Bom, eu vim aqui hoje porque... Eu queria aprender mais sobre carros. Mas os meus colegas falaram que carro é coisa de menino. É verdade? Eu acho que eles nunca conheceram uma mulher mecânica. Verdade. Você poderia me ensinar? É claro. Eu adoraria. Ah, e... Se não for muito incômodo, poderia me ensinar também? Eu sempre quis aprender. É claro. E eu tô trabalhando num Honda. Aqui é o óleo do motor. Tá cheio. Certo. Alguém sabe me dizer qual ângulo é esse aqui? Que tal você, Mike? Mike? Oi? Uhum. Tá ouvindo música na aula, né? Me dá aqui. Foi mal. Você pode me dizer qual ângulo é aquele ali? Hum... Um triângulo. Resposta errada. Você leu o dever de casa ontem, não é? É claro. Eu só não lembrei desse daí. Só isso. Que bom. Porque eu tenho uma surpresa pra todos vocês. Teste surpresa. Uhul. Certo, pessoal. Guardem suas coisas. E deixem só os lápis. E só virem os testes quando eu mandar. Ai, que droga. Você devia ter lido. Eu até te avisei. Só me mostra a sua prova e aí eu copio as respostas, tá? Não. Isso seria colar. Então tá. Eu vou pensar em outra coisa. O que é nada comparado à prova? Ai... Você tá bem? Não. Minha barriga tá doendo muito. Comeu algo estragado? Talvez. Eu tenho alergia a amendoim. Pode ter sido alguma coisa que eu comi. Nesse caso, é melhor você ir pra enfermaria. Mas eu não quero perder o teste. Não tem problema. A sua saúde é bem mais importante. Muito obrigado, professor. Me desculpa mesmo. Você não tem culpa. Melhoras. Tomara que a gente jogue basquete hoje. Você sabe. Quarto é dia de corrida. Eu não quero correr. Tá muito quente. Você não vai ser safado dessa. O professor tá vindo. Beleza, pessoal? Dois quilômetros hoje. O quê? Tá maluco? Isso é muita coisa. Quer três, então? Não. Vamos lá. Me sigam. Eu não quero correr. Correr faz bem. E você não tem escolha. Ei, seu cadarço. Ah, valeu. Na verdade, eu tive uma ideia. Que ideia, cara? Olha bem isso. Meu tornozelo! Mike! Mike! Você tá bem? Acho que eu torci o tornozelo. O cadarço tá desamarrado. Foi por isso que caiu. Você consegue ficar de pé? Eu não sei. Vou tentar. Não muito. Acha que consegue chegar na enfermaria? Eu não sei, mas podem continuar sem mim. Não, pera. Tem certeza? Eu posso pedir ajuda. Na verdade, a sua mãe não é enfermeira. Qual o número? Eu vou ligar pra ela agora mesmo. Não, não, não. Não liga pra ela, não. Eu não consigo correr, mas eu consigo ir até a enfermaria. Tá. Ótimo. Lembra de amarrar o cadarço, tá? Melhores, Mike. Beleza, pessoal. Continuem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Soube que tá passando vídeos do Darman nas aulas. Meu filho tá amando muito. É. As crianças aprendem bastante com ele. Bom, a maioria, pelo menos. Aquele ali, ele é um crinqueiro de primeira. O Mike? Ele torceu o tornozelo na aula hoje. Tadinho. Mas parece que ele já melhorou. Uhum. Ei, olha aqui. O Jeremy disse que tava com dor de barriga pra não fazer o teste. Espera. Espera. Por acaso ele torceu o tornozelo logo no início da aula ou no final? No início. Por quê? Ah, tá dizendo que... Ah, eu não posso afirmar, mas... Pra alguém com dor de barriga e tornozelo torcido... Ele parece estar muito bem, não é? Uau. Eu vou conversar com ele agora mesmo. Ei, 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 ei. Eu tenho uma ideia melhor. Ei, Jaden. Me faz um favor. Eu não vou deixar você copiar, tá bem? Eu sei, gênio. Acha que eu não tenho um plano melhor? Me dá isso daí. Por quê? Porque eu tô com fome. Até parece. Quando você mente sempre, as pessoas deixam de acreditar em você. Oi, pessoal. Desculpem o atraso. Eu trouxe as suas provas. Uiá. Mike? Tá tudo bem com você? Ei, você tá bem? Não, eu não consigo respirar. Você comeu isso aqui? Mas isso é de amendoim. Então só pode ser uma reação alérgica. Droga. Vamos pra enfermaria agora mesmo. Mas eu não quero perder sua prova. Não tem problema. A saúde vem sempre em primeiro lugar. Vamos, eu te levo. Não, tudo bem. Eu vou sozinho. Não se preocupa comigo. Não, eu insisto. Jaden, pode entregar a prova pra mim? Eu posso. Obrigado. Vem, vamos. Aguenta firme. Na verdade, eu tô me sentindo melhor. Pode ir embora, professor Matthews. Nossa. Você aqui de novo? Ele tá com dificuldade de respirar. Ah. Eu acho que é uma reação alérgica. Ah. Então nós vamos ter que ligar pra sua mãe. Minha mãe? Não, não, não. Não liga pra ela, não. Não precisa. Mas você tá com dificuldade de respirar, não é? Uhum. Então pronto. Tá, vamos ligar. Alô? Ah, olá, senhora Miller. O seu filho tá aqui na enfermaria e parece que ele tá com dificuldade de respirar. O quê? Ele tá bem? Ah, bom, ele parece estável, por enquanto. Como você trabalha em hospital, eu pensei em te ligar primeiro. Obrigada. Mas se ele não conseguir respirar, não perguntei. Liguem pra ambulância agora mesmo. Ah, sim, claro. Uma ambulância? Não, não, me dá aqui. Oi, mãe. Sou eu. Eu vou ficar bem, não precisa disso. Não dá pra arriscar, Mike. Mas eu não quero entrar na ambulância. Porque eu... Porque eu tenho medo. Oi, é o professor Matthews. Olha, eu levo ele. Tem certeza? Muito obrigada. Até logo. Vamos, Mike. Nós temos que ir logo. Ah, tá bom. Ah, ainda bem que conseguimos um quarto pra você logo. O médico já deve estar chegando. Olha, mãe. Eu não preciso de médico. É sério. Eu vou ficar bem. A gente não pode só ir pra casa, por favor? Filho? Mas isso é uma coisa séria. Ele está bem? Não. Ele tá com dificuldade de respirar. Ele comeu amendoine e é alérgico. Ah, nossa. É, vamos ter que operar, então. Operar? Não, não. Não precisa operar. Ele pode estar tendo um choque anafilático. Causa dificuldade em respirar e, em alguns casos extremos, pode até levar à morte. Morte? Não. 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 Eu não posso perder o meu Mike. Não, não. É sério. Eu tô bem. Tá vendo? Eu consigo respirar. Da última vez que houve isso, logo depois a paciente teve uma parada cardíaca. O quê? Não. Aguente firme, Mike. Por favor. Acionei o código vermelho. Ai, que barulhão. Que liga isso? O que houve, doutor? Temos um choque anafilático de nível 5. Isso não é bom. Eu vou ligar. Alô, sempre cirúrgico. Mike, tá tudo bem? Gente, eu tô bem. Eu só quero ir pra casa. Enfermeira, anestesia agora. Vai ficar tudo bem. Aguente firme. Isso o quê? Você vai ficar bem. Certo, Mike. Vou te anestesiar agora. Em 3, 2... Eu inventei tudo, tá? O quê? Como assim? Eu fingi ter uma reação alérgica. Eu só não queria fazer a prova. Não era pra ir tão longe assim. Mike, você tá dizendo que... Eu menti! Eu menti, tá bom? Me desculpa. Bom. Tarde demais. O que é isso? Ainda temos que te dar anestesia. Não, 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 não. Com essa seringa retrátil falsa. É mentira. Tudo isso é mentira. Até a sirene. Ela nem tá ligada a nada. A gente sabia que você tava mentindo desde o início. Sabia? Te vejo depois, Kat. Tchau. Tchau. Obrigada pela ajuda. Mas... Como você sabia que eu tava mentindo? Então? Quando você mente sempre, as pessoas passam a não acreditar em você. E seu histórico não é lá muito bom, não é? Acho que não. Desculpa. Não pense que vai escapar disso fácil assim. Você tá em apuros, mocinho. A gente conversa quando chegar em casa. Agora... Você tem uma prova pra fazer. Vamos, Mike. Vamos pra escola. Oi, Mike. Como tá o tornozelo? Pra ser sincero, eu nunca torci o meu tornozelo. Eu só não queria correr. Olha, eu admiro a sua honestidade. Mas já que seu tornozelo tá bem, vai correr enquanto todos os outros jogam basquete. Não! Eu não quero correr dois quilômetros. E quem disse que são dois? Vão ser três. Até já. Ai! Boa sorte na prova do Sr. Matthew. A gente devia estudar pra prova de história de hoje. Não. A gente nem vai fazer essa prova, porque nós três vamos a um jogo de basquete. Como assim? O jogo é amanhã. Não é o que diz esse bilhete. Por favor, deixe o Mike, o Derek e o Jay saírem hoje às 13 horas. Eles têm um jogo de basquete hoje. Atenciosamente. Mãe! Aí! Mandou bem, Mike. Eu não queria mesmo fazer a prova. Mandou muito bem, brother. Bro! Deixa comigo. Deixa eu ver esse bilhete. Sua mãe não escreveu isso. Foi você. Quieto! Bom dia, professora. Tá querendo que peguem a gente? Você vai ser peco de qualquer jeito. Ainda mais porque esse bilhete é muito falso. Como assim? Deixa eu ver. Em primeiro lugar, você assinou mãe. Nenhum adulto assinaria assim. É isso aí, mano. Tá. Eu faço outro bilhete. E você não vem. Não esqueça o que essa mãe diz. O que acontece no escuro sempre encontra luz. O que acontece? Ah, tanto faz. Boa aula, perdedor. A gente vai estar no hotel, comendo pizza. É isso aí! Valeu, vamos lá. Por favor, libere Mike e o Jayleão. Atenciosamente, senhora Miller. Vocês dois têm que ir a um jogo? Sim, senhora. Ah, é uma pena, né? A última coisa que a gente queria era sair cedo hoje. Por quê? Parece que foi escrito por um garoto de 12 anos. É porque... É porque a mãe dele trabalhou no hospital. Ah, pois é. É por isso. Você sabe como a letra de enfermeira é feia, né? É verdade. Eu peguei uma receita ontem. E eu não consigo ler nadinha do que tá escrito. Olha. Mesmo assim, com o seu histórico, é melhor eu ligar pra sua mãe. Só por segurança. Não, 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 não. Não faz isso, não. Por que não? Tá escondendo algo de mim? Não, não, não. Não, de jeito nenhum. É só que eu tava querendo... É, você não falou que ela tava trabalhando na emergência hoje? Ah, é, é. É, é exatamente isso. Provavelmente ela tá operando alguém agora. É. Você não vai colocar a vida de alguém em risco só pra que minha mãe atenda uma ligação, né? Acho que não. Bom. Aprovado. Boa sorte com o seu jogo, então. Obrigado. Até segunda. Ah, isso que é vida. Enquanto tá todo mundo fazendo prova, a gente pode só relaxar e comer uma pizza. Cara, toda sexta podia ser assim. E agora? O que a gente faz? Eu trouxe meu tablet. Que tal Minecraft? É. Bora. Pera. 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 Cara. Que? Aquele não é seu pai? Eita! Vambora, vambora. Eu posso ajudá-los? Ah, 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 sim. A gente pode provar. Mas, essa é uma blusa de menina. Ah, tá tudo bem. Ele gosta de se vestir como menina, às vezes. Por aqui. Vamos. Sai fora, mano! O quê? Tá querendo ficar de castigo? Vai! Me dá isso! Só uma pessoa pode entrar de cada vez, tá? Não, mas ele precisa de mim pra apoio emocional, sabe? Valeu! Essa foi por pouco, né? Eu gosto de me vestir como menina, às vezes? Na moral? O que foi? Eu tinha que falar alguma coisa. E por que você não falou que era você que queria? Bom, pra ser sincero, entre nós dois, qual que você... Pai! Você está encrencado, viu, meu jovem? E você também. Espera só até seu pai descobrir sobre isso. Não é o que parece. A gente teve aula vaga, sabe? E aí... Senhorita Cille! O que você disse? Qual é o problema, Mike? Não consegue pensar em mais mentiras? Como é que achou, gente? Eu tive que ir ao hospital pra preencher a minha receita. E então eu me encontrei com a sua mãe. Quando eu perguntei sobre o jogo de hoje... Sua mãe não fazia ideia do que a senhorita Cille estava falando. Aí ela mostrou pra sua mãe isso aqui! Eu não acredito que você falsificou o bilhete e assinou o nome da sua mãe! Me desculpa! Foi toda ideia do Jay! O quê? Minha? Foi eu que tentei te lembrar que o que acontece no escuro sempre encontra a luz! Não, você não fez isso! Você falou que... Fecha essa boca! Anda, vamos! Espera, como é que você sabia que ia encontrar a gente aqui dentro? Como? Deve ter esquecido que depois que você perdeu o seu iPad pela última vez, você configurou... O localizador nele! O iPad do Mike! Você tá me zoando! E não pensem que vocês escaparam da prova de história! Eu já falei com o seu professor e arranjamos de vocês dois fazerem essa prova amanhã, ouviram? Não! Mas amanhã é nosso jogo de basquete! Que pena que vocês dois não fizeram isso hoje, não é? Jay, eu vou te levar pra casa. E aí eu vou ter uma conversinha com o seu pai. Vamos embora! Agora! Que droga! Qual foi uma possível desvantagem em se morar? Aqui... E daí... Oi, Derek! Como foi o jogo? Demais! Fiz o ponto vencedor no último segundo! O quê? A gente ganhou? Então a gente vai jogar no playoffs! Isso! Ah, eu queria jogar nos playoffs! Olha, mas nem pensem nisso! É, o único lugar pra onde vocês dois vão é pra casa. É? E nós já avisamos o treinador. O quê? Não, pai! A gente deu duro pra chegar nos playoffs! Não faz isso com a gente agora! E o basquete não é a única coisa que acabou pra vocês! Isso mesmo! Sem Minecraft, sem PS5, e vocês dois não vão mais brincar juntos! Eu espero que tenha aprendido a lição dessa vez! Que droga! Hum... 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 Hum...